...também no alerta. E ontem, o primeiro dia de provas do Enem, muito movimentado mesmo com chuva. E como sempre, tem aqueles que acabam não conseguindo realizar a prova, os atrasadinhos, né? O Azaf Alcântara foi conferir de perto se as pessoas estavam mesmo preparadas para o Enem. Fala aí, Azaf. Debaixo de chuva fina, a fila estava grande nesta faculdade na região oeste da capital. Trânsito intenso na porta. É a segunda vez que o Gabriel faz o Enem. Ele tenta cursar medicina e estava bem ansioso. Estudamos bastante, a gente sabe que é uma prova difícil, mas agora chegou a hora. Vamos tentar aplicar agora tudo que a gente sabe. Agora olha só essas quatro mulheres. Duas mães com as duas filhas delas. As quatro vão fazer o Enem. Experiência inusitada. Engraçado que parece que vocês estudaram juntas. Ela estudou comigo, ela me ensina a matéria, né? Já que ela está fresquinha, né? Pegando a matéria agora e tudo. Então está tudo bem. Ela está me ajudando muito. Eu sou formada em Direito, mas sempre gostei da área da saúde, né? E com a minha filha, né? Para incentivá-la também. Por conta da chuva, os portões foram abertos antes do horário previsto de meio-dia. A uma da tarde, em ponto, foram fechados. Aqui não teve atraso, mas a Maria Eduarda esqueceu a carteira de identidade e não pôde fazer a prova. Apesar de ser como teste, ela estava tranquila. Mas que experiência? A gente estuda. Cabeça cheia e acaba esquecendo. Se já valeu a experiência, né? Na próxima, trazer a identidade. Na próxima, não esquecer. Esse é o primeiro dia do Enem. Os inscritos fizeram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. No próximo domingo, dia 28, os participantes farão provas de exatas. São 90 questões de múltipla escolha em cada dia. De acordo com o Inep, foram mais de 3 milhões de inscrições para o Enem deste ano em todo o país. Esse é o menor número em 16 anos. Minas Gerais é o segundo maior estado em número de inscrições, com cerca de 380 mil. Para evitar infecções pela Covid, é obrigatório o uso da máscara. Só pode ser retirada na identificação do candidato para alimentação ou beber água. Pelo décimo ano seguido, o Cromos Colégio e pré-vestibular, em parceria com o Portal Uai, vai promover a correção e divulgação antecipada dos gabaritos extraoficiais. É isso, você que fez a prova, boa sorte e ô Renato Rios Neto. Você ia bem nos vestibulares da vida, a gente é véi, né? Na minha época era vestibular. Não, não. Fiz um só na UFMG, não passei no segundo, já fiz jornalismo e entrei. Acho que você dava aquele chute, assim. Tudo, tem uma lenda só, CD. Ô Renato, e domingo que vem, presta atenção, hein? O que vai ter domingo que vem? Enem e decisão do Campeonato Brasileiro. Jogo do título do Atlético, o Galo e o Fluminense, 4 da tarde. Atenção, autoridades do trânsito, vamos pensar o trânsito pra domingo que vem. Nós já estamos alertando uma semana antes, hein? Tem e-mail e João do Galo. Você tá alertando a segunda-feira, 22 de novembro. Vamos ver como é que vai ser domingo, 28 de novembro. Tem seis dias pra fazer um planejamento. É isso. Renato Rios Neto.